Fala, beleza? Galera, eu tenho uma promoção incrível dos meus cursos na plataforma Udemy. Adquira todos os meus cursos, galera. Todos os meus cursos, tá? E melhor, é vitalício. Então você vai adquirir todos os meus cursos e você vai estudar, tem muito material para você estudar. Aqui é o máximo que eu posso chegar, tá? Agora depende de você. Então não perca essa oportunidade, clica no link, saiba mais e você será direcionado à página com todas as demonstrações desses cursos. É isso aí. Não perca, galera. Essa promoção vai até dia 13. Tá ok? Fui!